Bom, meu nome é Lohan, antes de eu chegar até a Igreja Universal, eu era uma jovem muito perturbada, não tinha paz, eu era filstrada na vida sentimental, minha família era toda destruída e hoje, graças a Deus, eu me libertei através de corrente, propósito, e hoje eu fui perseverante, hoje eu sou uma jovem totalmente abençoada, Deus mudou a minha vida, mudou a minha família e hoje tudo isso é graças a Deus e através da minha fé eu conquistei tudo o que eu tinha perdi. Obrigado.